Oi gente, tudo bem? Bom, hoje aqui no canal eu vou estar comemorando uma festa junina. É a primeira vez que o Lourenço vai participar de uma festa junina e eu não podia deixar passar em branco essa data, não é verdade? Então, como nós estamos de quarentena, essa festa junina vai ser composta por mim, pelo Victor e pelo Lourenço e vai ser comemorada aqui no apartamento mesmo. Vou decorar essa mesa aqui. E se você quer saber como que vai ficar, como vai estar a nossa festa, é só continuar assistindo o vídeo. Roda a vinheta! Aqui no meu sofá tem alguns itens que eu vou usar aqui para decorar nossa mesa e eu vou decorar esta mesa aqui. Vou filmar para vocês decorarem junto comigo. Eu tenho essa toalha de mesa, ela é de galinha, coloridinha, assim, florida e eu vou estar usando ela para decorar a mesa, só que eu vou colocar ela assim, na metade da mesa, eu não vou colocar ela inteira. Agora, eu vou aproveitar e vou colocar os chapéus para enfeitar, que eu comprei chapéu para estar enfeitando a mesa também. Nesse chapéu aqui eu vou colocar os doces de abóbora. Comprei chapéus pequenininhos assim também, são bem bonitinhos, né? Comprei mais um assim. Gente, eu adoro! Se eu pudesse eu trabalhava com decoração de festa, porque eu adoro festa, adoro decorar as coisas. Olha que bonitinho esses chapéus! Eu vou colocar a paçoquinha dentro deles. Tem essas bandejinhas também, dá para mim usar, para decorar. Olha, gente, que bonitinho! Ontem eu desenhei esse daqui, esse espantalho, para estar decorando. E esse passarinho aqui eu usei no nosso chá revelação. Eu tenho essa... É tipo uma leiteirinha, né? Isso daqui. Vou colocar também na mesa para enfeitar. Bom, agora para mim estar terminando a decoração, eu vou estar fazendo algumas coisas para comer. Eu vou fazer hoje arroz doce, eu tenho batata doce de batata doce, vou fazer pipoca também para a nossa festa junina e cozinhar milho. Agora eu vou colocar a bandeirinha aqui em casa. Essa bandeirinha tem 20 metros, então ela é bem grande. Eu vou estar colocando aqui na mesa também. Agora eu vou colocar o doce de abóbora aqui dentro do chapéu, ó. Comprei essa caixinha. E o bom é que o doce de abóbora não vai leite. Como vocês sabem, né? Por eu estar amamentando e meu bebê se é a PLV, né? Que tem alergia à proteína do leite. Ele não pode, eu não posso comer nada com leite. E o doce de abóbora não tem leite. Gente, eu adoro o doce de abóbora. Escreve aí nos comentários qual é a comida de festa junina que não pode faltar na sua festa junina para eu saber, gente. Ó, gente, vou colocar aqui dentro. Ai, que delícia, adoro o paçoquinha. Gente, na panela de pressão está o milho. E aqui eu estou fazendo, adivinha o quê? Um prato típico de festa junina. Arroz doce. E o arroz doce que eu estou fazendo é com esse leite daqui, que é um leite de coco, né? Como eu não posso com leite de vaca, eu estou fazendo com esse daqui leite de coco. Meu arroz doce, ó, já está pronto. Agora eu vou colocar nos copinhos. O milho está aqui, ó. Eu acho que também já está no ponto, já, esse milho. Vou tirar também para colocar lá na mesa. Gente, e o melhor de tudo é que hoje está tendo live do Bita, tema raiá. Ó, vamos ver a reação do Lourenço. Primeira festa junina sua, filho. Vem. Ai, meu Deus. Cadê meu caipira? Onde você está? Você está na festa junina, filho? Olha que lindo que a mamãe fez aqui em casa. Opa, que lindo que a mamãe fez, filho. Filho, você está assistindo live do Bita? Ai, a do Bita. Ai, a do Bita. Ai, a do Bita. Ele olhando a decoração. Onde que eu estou? É a minha casa mesmo. É a festa junina. Ficou pronto aqui a minha mesa da nossa festa junina em casa. Ó, doce de abóbora, paçoquinha, pipoca, milho. Ai, que bonitinho. Fiz uma bandeirinha aqui no milho. Arroz doce, mais paçoquinha. E agora aqui nós estamos assistindo o Bita, né? Curtindo o Bita. E o meu nenê caipira. Cadê o meu nenê caipira? Fala, oi. Fala, oi, gente. Oi, gente. Vamos dançar, filho? Vamos dançar? Vamos dançar? Ser feliz. Ai, gente, olha o sabatinho. Olha quem vai comer milho nessa festa junina. Primeira vez com milho. Estamos aqui comendo milho. Eu, o Lourenço. Ai, que delícia. Ó, o meu está assim, né? Por conta do aparelho. E o Vitor também. Aparece aí, amor, comendo seu milho. Hum, está gostoso. Gente, o Lourenço, ele está comendo muito bem o milho. Para quem duvida, né? Que coma. Nossa, depois eu vou mostrar o milho dele para vocês. Ele está comendo muito. E é bom porque agora é a hora da jantinha dele. Agora é 6h20. Eu costumo dar a janta até 6h30, mais ou menos. Então, eu vou deixar ele comer o milho. E eu já estou esquentando a papa dele também. Aí, depois que ele terminar de ser... Ó, para vocês terem uma noção. Olha como ele já comeu bem o milho. Olha o super comidinho aqui, ó. Agora eu estou deixando ele se deliciar aqui no milho. E depois eu vou dar a papa para ele de jantinha. Oi! Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje da nossa festa junina, né? Compartilhei um pouco com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um joinha aí para a gente, tá bom? E escreva aí no comentário que comida não pode faltar na festa junina de vocês. Me sigam lá no Instagram também. É leticia.belato com dois L's. Né, filho? Vai falar tchau para o pessoal? Vamos falar tchau? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau, pessoal! Tchau!